Cenas de um episodio anterior Vamos ficar por aqui com o gameplay Olá pessoal aqui a Kappa Games e então vamos continuar aqui o gameplay da Uncharted Dragon's Fortune Remastered aqui para a Playstation 4 e vamos então continuar pessoal aqui com o gameplay E aqui vamos nós pessoal Kappa Games aí na área Estejam atentos sempre aí as gameplays do Kappa Games, vamos lá então amigos Aqui vamos nós Kappa Games a passar Eipa este combate aqui vai ser feroz para caramba Oh Manel, oh o gajo manda a granada Oh Manel, oh o gajo manda a granada Uma Dragon Sniper Oh Manel Oh Manel Estão ali Aí Ui Ali no cérebro Já foste Ui Já foste Ali no cérebro também Ali Ali Oi Epa, só pessoal aqui, manela Oi Oi Ei, com o filha da punha, manela Mano, apanha um para os costos Ah, pá Ele está ali Oh, está ali O gajo está ali em cima, manas Oh, oh Ah, está ali Ah, está ali Aie 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 Oh O que? Vai me mandar aqui Aie Outra vez Mais granadas Fogo Aie 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 Fogo, estou farto de vos mesmo, olha aí uma bomba Olha ali Ai, só tenho duas balas Munição, fogo Ai, caralho É aqui, de repente está aqui com isto Eica filha da punha Eica filha da punha Eica filha O gajo não morreu Onde é que estou, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh meu Deus Queres me dizer que raio está a acontecer? O Drake não quis levar o tesouro para fora da ilha Estava a tentar impedir que ele saísse daqui O quê? Está amaldiçoado, sei lá Oh Neide, por amor de Deus Olha, eu sei que parece loucura Mas tens de confiar em mim Agora tenho para aqui um tesouro Também tenho que ver onde é que ele está Oh, está aqui Amigos O penúltimo tesouro O que acho que é claro? É só que o caminhador está achando Eu não tenho que ver onde ele está Hoje o dia estágomento Então, eu vou ficar no arres Ou eu não tenho que ver onde ele está Ele está chegando Eu não tenho que ver quem ele está Onde ele está chegando Eu não tenho que ver quem ele está Vamos lá. 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 Navarro. Vamos lá. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu ainda fui capaz de salvar uma coisinha. Toma. Achei que ias sentir falta disto. Obrigado. De nada. A vossa ideia de romantismo é muito esquisita. Sully! Uau, estás com o maior aspecto. Devias ter visto os outros. Arranchei um barco. Ah, nós já temos um barco. Sim, um grande barco. Eu gosto mais deste. Sully, meu fantástico filho da mãe! Pediu emprestado aos piratas que estavam mortos demais para se calarem. Só não conseguiste a tua história. Ah, não faz mal. Haverá outras histórias. E ainda me deves uma. Eu não me esqueço. Eu não me esqueço. Pessoal, daqui vocês viram o final do jogo. Uncharted, Dragon's Fortune. Pessoal, daqui é tudo e... Tchau, amigos. Tchau, amigos. Tchau, amigos. Tchau. Tchau, amigos. Tchau, amigos. Tchau, amigos. Tchau, amigos. Tchau, amigos.